Pessoal, vim buscar uma Marmitex aqui do restaurante do supermercado Juliana e encontrei a cidade inteira aqui fazendo refeições e buscando também a sua Marmitex, a melhor Marmitex de Rolândia. Então parabéns aí a toda a equipe do restaurante do supermercado Juliana, mais uma vez aqui registrando esse momento lindo da cidade de Rolândia.